André Jankavski, para quem está pendurado, a Serasa organizou um feirão de quitação de dívidas com 29 empresas, é isso? Exatamente, Colombo. O Serasa Limpa Nome é aquela, digamos, é uma organização que eles fazem, né? Sempre tem durante o ano, para ajudar as pessoas aí que estão inadimplentes a renegociar suas dívidas e tem até descontos de 99%. E agora está rolando um até o próximo domingo, dia 14. Então tem todos os detalhes lá no site do CNN Business, basta só você pegar o celular, ligar ele, colocar a câmera e apontar para o QR Code aqui do lado. Mas entre as empresas que estão dando esses descontos, tem, por exemplo, a Renner com 99%, a Porto Seguro com 95%, a Casas Bahia com 90%. Então se as contas estão em atraso, basta lá correndo rapidinho lá no site do Business e lá tem os contatos, por exemplo, de WhatsApp, tem o link para o download do aplicativo. Então tudo pode ser feito de casa, não precisa nem ir para nenhum lugar, não precisa nem ir para a loja para renegociar nada, dá para fazer tudo de casa, Colombo Elisa.